Santo reis aqui chegou, ele veio te visitar, ele veio te visitar Fulhão, vamos embora e a bandeira vai também, a bandeira vai também Se despede da bandeira até no ano que vem, até no ano que vem Senhor e dono da casa, abre a porta e acende a luz, abre a porta e acende a luz Recebe essa bandeira, ela é o retrato de Jesus, ela é o retrato de Jesus Chora, chora, sabe a deixar de tanto chorar, o amor longe do outro Enquanto o suspiro não dá, o lele eu vou chorar Música 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 Música